29, processo 48.500, 11, 81, 2012, 29. Alteração do custo permanente número 127, 2012, para redução de montantes do sistema de transmissão, o MUCH, contratados pela Companhia Paranaense de Energia, Copel, Distribuição, SA, em função da migração do consumidor livre, Clabin, SA, Unidade Monte Alegre, para a rede básica. Diretor, relator, doutor Romeu Donizete Bufino. Esse é um processo também semelhante, esse é relatado pela doutora Edivaldo, exceto aqui uma pretensão de reduzir também a parte da reserva de capacidade e potência. Mas é curto aqui, eu vou ler o processo. Então, o contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, CUSD, firmado entre a Copel e a Clabin, estabeleceu conforme disposto em seu segundo aditivo, celebrado em 15 de abril de 2009, que a demanda contratada no período de 1º de maio de 2009 a 31 de outubro de 2013 seria de 70 MW no horário de ponta e 85 MW no fora de ponta. Por sua vez, o contrato de reserva de capacidade para o uso do sistema de distribuição em face da energia elétrica contratada eventual e temporária estabelecido entre a Copel e a Clabin, nos termos do seu segundo aditivo, assinado em 31 de agosto de 2010, definiu a reserva de capacidade e potência, então contratada, como 12 MW para o horário de ponta e 7 para fora de ponta, com vigência de 10 de setembro de 2010 a 31 de agosto de 2011. 28 de maio de 2009 foi publicada a portaria nº 6 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, reconhecendo que a alternativa de acesso à rede básica para a conexão da Clabin, motivado por aumento de carga, atende aos critérios de mínimo custo global, de interligação e reforço nas redes, estando compatibilizado com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de 5 anos. Em 16 de setembro de 2010, a Clabin e a ONS celebraram o contrato de uso do sistema de transmissão permanente de nº 35 de 2010, na modalidade de consumo com montante de uso do sistema de transmissão, MUST, contratado a partir de 1º de setembro de 2011. Em 15 de fevereiro de 2011, o consumidor livre Clabin foi autorizado pela ANEL a acessar a rede básica por meio de subestação da UHE Mauá e a implantar uma linha de transmissão de 31 quilômetros de extensão. Em 16 de junho de 2011, foi celebrado o termo aditivo nº 23 ao custo, permanente nº 127 de 2002, firmado entre a Coppel e a ONS, onde constou os montantes de uso contratados na subestação Figueira, 138 KV, apresentados na tabela a seguir. A tabela mostra esses montantes que foram contratados em 2011, 2012, 2013 e 2014. Em 1º de dezembro de 2011, a Coppel solicitou a redução do montante de uso do sistema de transmissão em 82 megawatts no horário de ponto e 92 no fora de ponto. Na conexão Figueira, 108 KV, e no boost total contratado para o quadriênio 2011-2014, sendo que esses valores referem-se à carga da Clabin transferida para a rede básica, demanda contratada e reserva de capacidade. Esses valores englobam as duas coisas. Em 17 de fevereiro de 2012, a SRT recomendou que fosse autorizado aditamento do custe permanente nº 127 de 2002, de forma não onerosa, considerando a redução do boost de 70 no horário de ponta e 85 megawatts no horário fora de ponta. Isso, então, é só o permanente, não engloba a outra parte, que é reserva de capacidade. A procuradoria já se manifestou, passa aqui o voto. Então, o pleito apresentado pela Coppel encontra respaldo no disposto no parágrafo 12 do artigo 7 da Resolução Normativa 399-2010, que estabelece que as distribuidoras poderão solicitar a anel redução do boost e contatos permanentes de forma não onerosa, em valor superior a 10% dos casos de migração de unidade consumidora do sistema de distribuição para o de transmissão, de acordo com o Decreto nº 5.597-2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres às redes de transmissão de energia elétrica. Para atender o disposto na Resolução Normativa 399-2010, é necessário comprovação da migração por meio de portaria do MME, resolução autorizativa da ANEL, solicitação da distribuidora de redução do boost, custo firmado entre o consumidor livre e o ANS, compatibilidade entre boost permanentes descontratados pelo consumidor livre e redução do boost permanente solicitado pela distribuidora. Assim, a redução do boost contratado pela distribuidora junto ao ANS poderá ocorrer até o limite do boost contratado em caráter permanente pelo consumidor clavinho, junto ao distribuidora, que no caso 70 megawatts no horário de ponta e 85 no horário fora de ponta. Observe-se, entretanto, que a Coppel solicitou a redução do boost contratado no ponto de conexão em 138 KV da Superstação Figueira, em 82 no horário de ponta e 92 megawatts no horário fora de ponta. As reduções do boost solicitadas no ponto de conexão em 138 KV da Superstação Figueira excedem o boost contratado por meio do CUSD CDDGCL nº 07-2008, uma vez que consideram também a redução associada a um contrato de reserva de capacidade, ou seja, não permanente, existente entre a Coppel distribuição e a clavinho. Cabe lembrar que o objetivo de um contrato de reserva de capacidade está definido na resolução 371-99, que dispõe o que está aí transcrito a seguir, que eu não vou ler. Verifica-se assim que os contratos de reserva de capacidade têm caráter emergencial e utilizam-se da capacidade remanescente do sistema de transmissão e de distribuição, além de possuírem incentivo à limitação temporal de uso e cobrança diária, não garantindo de forma contínua o pagamento da capacidade disponibilizada pela rede. Dessa forma, entende-se que os contratos de reserva de capacidade têm caráter não permanente. Este entendimento é reforçado pelo disposto na resolução normativa 399-2010, que caracteriza como contratação de uso do sistema de transmissão em caráter temporário ou flexível o uso de capacidade remanescente das instalações de sistema de transmissão por tempo determinado. Conforme bem expôs a SRT, em sua análise, os montantes contratados por meio do custo permanente subsidiam o planejamento do sistema de transmissão. Assim, ao refletir um contrato de reserva de capacidade em seu custo permanente, a Coppel demanda do serviço público de transmissão capacidade permanente, que utiliza como remanescente em seu sistema, o que, além de não ser cabível, onera os demais usuários do sistema de seu serviço. Usuários de seu serviço. Desta forma, os montantes de 12 megawatts para o horário de ponta e 7 para fora de ponta, associados ao contrato de reserva de capacidade da Clabin junto à Coppel, não podem ter redução reconhecida nos termos do paráfro 12 do artigo 7 da resolução 399-2010, uma vez que isso trata da redução não onerosa dos murches contratados de forma permanente pela distribuidora, que não é o caso desse contrato. Assim, o busto contratado pela Coppel pode ser reduzido apenas nos montantes relativos ao custo assinado entre a Coppel e a Clabin, sendo 70 megawatts no horário de ponta e 85 no horário fora de ponta. Então, do exposto considerando o consta do processo, voto por autorizar, na forma da minuta de despacho anexo, a Coppel Distribuição SA e o NS realizarem o aditamento do custo permanente 127-2002 de forma não onerosa, considerando a redução do buste no ponto de conexão em 138 KV da subestação Figueira e buste total, conforme os valores e prazos constantes da tabela abaixo, devido à migração do consumidor livre-camin à unidade Monte Alegre para o rede básica. Na verdade, aí tem a tabela que demonstra os valores que estão sendo autorizados a redução. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o Rafa. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Podem decidir autorizar, na forma de minuta anexa, Coppel Distribuição e o NS realizar o aditamento do contrato de uso de transmissão permanente 127-2002 de forma não onerosa, considerando a redução do buste no ponto de conexão 138 KV da SES Figueira e no buste total, conforme o valor de prazo constante da tabela abaixo, levando à migração do consumidor livre-clabin. Obrigado.